Música 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 Que a maior certeza É aquele que te pôs Nas coisas sinceras Como o coração A fé que Deus se revela Música Venha comigo cantar A alegria é fraternal Tocos sorrisos se fechar Mas é uma noite de Natal A noite de Natal Tem um sentimento Santo Que pode ficar o coração Refletir em oração E morrer nos dá a olhar Como os seis magos fizeram Parque de Belém Descendo presentes Para o menino Santo Hoje lhe presente Amor A santa noite de Natal A santa noite de Natal Os anjos cantam conosco A alegria é fraternal A alegria é fraternal Que tanto o coração presente Seja o veneno deste Natal Feliz Natal Com as bênção Com as bênção Sou querido de paz Feliz Natal E o ano novo retrato de paz E o ano novo retrato de paz Os seis magos Com as bênção Sou querido de paz Amém.